Tivemos nesse domingo uma emocionante e controvérsia eleição presidencial brasileira, que parou o Brasil, com quase 51% dos votos para o agora reeleito pela terceira vez Lula. Já Bolsonaro ficou pelo caminho e em meio a um turbilhão social, com greves de caminhoneiros e etc. Em coletiva agora, há pouco, o ex-presidente Jair Bolsonaro não contou com a enorme bancada de aliados, importantes ao seu lado como foi na sua posse em 2018. Seu pronunciamento sobre a derrota nas urnas Para Lula, foi feito após 40 horas após a confirmação, sem Bolsonaro parabenizar o adversário como é de costume há mais de 40 anos. A única mulher que se juntou a ele na tarde dessa terça foi a nova líder do Ministério da Mulher Cristiane Brito, sucessora da Mares, que foi demitida hoje. Ela, aliás, é atualmente a única mulher entre os 23 ministros do governo. Veja as palavras de Bolsonaro abre aspas para o presidente, os movimentos de grupos radicais são fruto de indignação pela condução do processo eleitoral e que os métodos não podem envolver o cerceamento do direito de ir e vir. Finalizou Jair Messias Bolsonaro, diz aí meus amores o que vocês acham da reeleição de Lula? Comentem aí e já deixe seu like e se inscreva no nosso canal. E fique por dentro de todas as notícias dos famosos, beijos até a próxima.